Bom, se você quer ficar mais bonita, Maria Bela é o lugar certo. Preste atenção na promoção que eles estão fazendo este mês. Conta pra gente, Helena. Na parte de estética? Isso. Temos o Mantos, que é pra tratamento de gordura localizada e celulite, por R$ 17,99. Ó, e você pode perder de 1 a 4 centímetros, tá? Agora na parte de cabelo? Na parte de cabelo, nós temos 4 hidratações de óleo de argã por R$ 39,90 de segunda a 4. O telefone e o endereço tá aqui, não vai perder tempo não, você vai ficar muito mais bonita. Vem!